Não existe amor maior que o seu É um exemplo de vida Mãe, você é tudo para mim Me protege, ilumina Sempre está ao meu lado Guiando, ensinando Dando carinho e amor Sem você nada sou Mãe, você é a melhor do mundo Todo dia é seu dia Com tuas horas, minutos, segundos Para estarmos juntos Mãe, eu quero agradecer Ofereça essa canção Que fiz com carinho só pra dizer Obrigado pelo cuidado e dedicação Para sempre Te amarei Não existe amor maior que o seu É um exemplo de vida Mãe, você é tudo para mim Me protege, ilumina Sempre está ao meu lado Guiando, ensinando Dando carinho e amor Sem você nada sou Mãe, você é a melhor do mundo Todo dia é seu dia Conto as horas, minutos, segundos Para estarmos juntos Mãe, eu quero agradecer Ofereça essa canção Que fiz com carinho só pra dizer Mãe, eu quero agradecer Ofereça essa canção Que fiz com carinho só pra dizer Obrigado pelo cuidado e dedicação Para sempre Te amarei Para sempre Te amarei Para sempre Te amarei 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 Obrigado.